Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Então, como vocês podem ver, um de nossos convidados de hoje é o professor Dudu, presidente da CUT. Dudu, bem-vindo mais uma vez ao programa. Então, a nossa pauta de hoje eu quero começar com a seguinte pergunta Como fica a organização dos trabalhadores após essa reforma trabalhista? Primeiro dizer que o governo conseguiu aprovar o texto na comissão Isso não quer dizer que esteja definitivamente aprovado Lá e para o plenarão ainda para ser debatido e aprovado ou reprovado Eu caracterizaria esse primeiro momento como batalha de pirro Ganhou, mas não levou ainda E por quê? Como é que foi? Passou? Teve alguma... Me parece que teve uma articulação aí para ele conseguir aprovar isso? O regimento permite que os membros da comissão sejam substituídos Então, o presidente Temer, ele colocou na comissão pessoas que tinham afinidade com o projeto galpista Então, passou. É bem diferente de você colocar no plenário com amplo debate E como nós estamos às portas de uma eleição, eu quero ver qual é o senador que vai ter coragem de votar contra o povo Então, tem como mudar a reforma? Ah, não tenho dúvida Por isso que eu falei que é batalha de pirro Ganhou, mas não levou, porque não vai levar A classe trabalhadora no Brasil tem reagido muito bem As greves gerais que aconteceram, as mobilizações têm mostrado isso E é muito importante que ela extrapolou os limites do movimento sindical e social Você tem artista aí se mobilizando, você tem intelectuais Então, há uma disputa na sociedade, isso é muito bom Certo, como é que fica a questão do imposto sindical daqui para frente? Olha, eu expliquei isso em algumas emissoras Mas o debate vem sempre à tona Porque nem todo mundo está entendendo Inclusive, o sindicato da base cutista estava fazendo crítica à CUT Porque nós colocamos que somos contra o imposto sindical Mas, veja, nós estamos contra o fim do imposto Mas que ele seja substituído pela chamada taxa negocial Uma coisa é o trabalhador que se quer filiar a um sindicato Todo ano, mês de março, ele vem lá Parte do salário sendo destinado a uma conta de um sindicato Uma federação que ele nem conhece às vezes Então, isso está errado, isso é compulsório Isso é uma coisa que vem lá do governo Getúlio Quando ele queria atrelar o movimento sindical ao Estado Então, tirar do salário o trabalhador Sem ele autorizar, é ilegal É ilegal O que a CUT defende? Acaba com esse imposto E, a partir da lei O sindicato, a partir da negociação salarial Ele leva para a Assembleia a proposta de fazer o desconto equivalente Aí é diferente Porque se a categoria na Assembleia Olha, meu sindicato brigou por mim Conseguiu um reajuste salarial bacana Eu autorizo o desconto Seria similar ao valor do imposto sindical Eu autorizo Se ele disser também não Você não vai descontar O que a CUT defende que você substitua E não simplesmente você extinga Porque tem sindicatos que dependem do imposto sindical Sindicato sério Tem sindicato cartorial Sindicato que não defende a classe trabalhadora Sindicato que faz acordo com o patrão Contra os trabalhadores E sobrevive por conta do imposto sindical Até porque não tem nem filiado Mas tem sindicato sério também Que se você acabar com o imposto Você acaba tanto com os sindicatos pelegos Mas você acaba também com o sindicato combativo Além de substituir o imposto pela taxa negocial Tem lá na proposta que a CUT defende Que o dirigente sindical tem acesso livre ao local de trabalho Seja na fábrica, seja na repartição pública Sem ser molestado para fazer filiação Então é uma proposta razoável Que dá conta de resolver esse embrólio aí Como é que está a mobilização dos trabalhadores Contra o golpe da reforma da Previdência? Olha, eu acho que a reforma trabalhista Ela não passa no plenário Você imagine a reforma da Previdência A reforma da Previdência Vai começar a tramitar no final do ano Passa para o ano seguinte Nas vésperas da eleição E político é movido a voto Então eu não acredito que eles queiram Confrontar com o povo no momento Se fosse mais distante da eleição Acredito até que eles votariam E na verdade a maioria tem nenhum compromisso Com a classe trabalhadora Compromisso que tem é com os empresários Isso é um fato Isso não é discurso de retórica Eu pergunto Deputado e senador Que voto na terceirização Qual o compromisso que tem com o trabalhador? Nenhum Você não encontra um elemento positivo Bom para o patrão Reforma trabalhista Interessa a quem? Interessa aos patrões Reforma da Previdência Interessa a quem? Aos bancos privados Que vão pegar parte Dessa Previdência complementar Não interessa a classe trabalhadora Então o povo precisa entender A linguagem que nós usamos Para chamar a atenção Toda vez que você vê um deputado federal Um senador Votar a favor Da limitação do investimento social É bom lembrar que ele não usa o hospital público Vou falar de Aracaju Isso serve para o Brasil Vou falar de Aracaju O deputado que vota numa proposta dessa Vai para o hospital São Lucas Ou para o Primavera Não vai para o hospital Cirurgia Não vai para o hospital João Alves É de uma brutalidade contra o povo E as pessoas precisam enxergar Por que esse cara limita Gasto na educação pública? Porque o filho dele não está na escola pública O filho dele não vai para o hospital público O filho dele não anda no transporte público O filho dele não precisa Da segurança pública E é por isso que a luta continua A luta continua Tudo muito obrigado Eu que agradeço E você fica agora com Sintese Notícias Olá, está no ar o Sintese Notícias Estamos chegando para lembrar a todos os professores e professoras Que no próximo dia 9 de agosto Às 15 horas No Instituto Histórico e Geográfico O Sintese vai realizar mais uma Assembleia da Rede Estadual Não esqueçam É dia 9 de agosto Às 15 horas Vocês sabem que nenhum de nós é tão bom sozinho Quanto todos nós juntos Por isso, professores Esperamos todos vocês lá na Assembleia O Sintese Notícias fica por aqui Mas a gente se vê no próximo sábado Até lá Nós temos o prazer de receber novamente em nossos estúdios O doutor Franklin Um dos advogados do Sintese Franklin, boa tarde Boa tarde E eu vou lhe pautar com as seguintes perguntas Primeira Como vai ficar o parcelamento das férias? Segunda A situação das gestantes Como fica daqui pra frente? E a terceira pergunta É sobre a jornada intermitente Gostaria que você aprofundasse mais esse tema também Você quer começar por qual pergunta? Vou começar pelo mais rápido de dizer Que é o parcelamento de férias Parcelamento de férias Ele hoje, ele existe Com a possibilidade de divisão em dois períodos de férias Sendo que um deles tem que ter pelo menos Dez dias de duração Então hoje o trabalhador pode sair de férias Adquire o direito às férias de trinta dias Depois de um ano de trabalho E nos doze meses seguintes Em um dos doze meses seguintes Ele vai pegar férias Ou em dois períodos Isso é hoje assim que funciona Com a nova regra Em vez de serem dois períodos Podem ser três períodos Sendo que Dois desses períodos Podem ser Ou um desses períodos Podem ser, melhor dizendo De cinco dias apenas Olha Eu digo com absoluta tranquilidade Que isso é Muito ruim É muito ruim por quê? Porque você sai de férias Não descansa Já tem que voltar Então é algo realmente complicado Mas que piora apenas um pouco A situação atual A sua segunda pergunta Ela trata exatamente Da situação das mulheres Que estão em período gestacional Mas não apenas essas Embora você não tenha feito Essa pergunta Mas Tanto as que estão Em período de gravidez Como as que estão Em período de amamentação Hoje Elas são Há uma proibição De um empregador exigir Que elas trabalhem Em lugares insalubres Onde tenham Exposição a altos níveis De radiação Então Essas mulheres Que estejam grávidas A menos que tenha Um atestado médico Dizendo que elas Não podem Exercer Atividades Nesses locais A partir Da aprovação E da promulgação Melhor dizendo Da Reforma trabalhista Elas poderão Trabalhar Em locais Insalubres E em atividades Que exponham A risco A criança Seja por estar Ainda dentro Do corpo Da mulher Seja por conta Da alimentação Através da mama Que essa criança Poderá eventualmente Ser contaminada Então efetivamente Isso é um direito perdido Esse é um direito perdido E finalmente Eu chego No mais complexo De todos os assuntos Que é o trabalho intermitente A jornada intermitente De trabalho É um novo modelo Ele vem Implantado Primordialmente Na Inglaterra Ele surge Efetivamente Na Inglaterra E a pessoa Deixa de ser Aquele Nós vamos perder A noção Daquele empregado Tradicional As empresas Contratarão Por exemplo Você E Estabelecerão Terão Três dias Antes de precisarem De você Elas lhe mandarão Um aviso Olha Eu preciso De você No dia tal De tal hora A tal hora Você topa Aí você tem Um dia Você tem Até um dia Antes do Do início Do período De trabalho Você vai Responder A empresa Eu topo E aí Naquele dia Você vai Se apresentar No horário Fixado Pela empresa Quando terminar O seu trabalho Você vai receber O pagamento Daquele dia Ou daquelas horas Acrescido De férias Proporcionais A duração Daquele Daquele trabalho E de décimo Terceiro Proporcional Também A duração Daquele trabalho Então na verdade É como se Tivesse Permanentemente Fazendo Uma rescisão De trabalho Uma finalização De vínculo Então Aí você Volta Para a sua Casa Fica lá Como se Tivesse De sobreaviso Para aquela Empresa Porque a Qualquer Instante O empregador Vai dizer De novo Olha Eu estou Precisando De você Daqui a Três dias Para trabalhar De tal Hora A tal Hora Eu posso Ter vínculo Com quem Eu quiser Se eu tiver Sete Empregadores Beleza Se eu der Conta Não tem Problema Então Hoje Você tem A segurança De que vai Trabalhar Em tais Dias E tais Horas Perde Totalmente Essa Previsão Da sua Vida E mais Do que isso Perde Também A segurança Da programação Financeira Porque Você está Precisando De mim Por dois Dias Esse mês No próximo Mês Vai precisar Por dez Dias No outro Mês Não vai Precisar Não me Chama Então Assim É Extremamente Expondo O trabalhador A situação De grave Vulnerabilidade Bom Doutor Frank O assunto É grande É polêmico E espero Vê-lo Mais vezes Aqui no programa Para a gente Aprofundar Ainda mais Esse debate Muito obrigado Por sua presença Com certeza Bom pessoal E a TV Sintese Vai ficando por aqui Com a consciência Tranquila Do dever Cumprido A gente Se vê No próximo Sábado Se Deus quiser E ele há de querer Tchau pessoal Na sala de aula É que se forma um cidadão Na sala de aula É que se muda uma nação Na sala de aula Não há idade nem cor Por isso aceite Respeite o meu professor